Azeve, Solobiadio, Água Pilar, Worldcom e Serraninha apoiam o programa Tá Na Mesa. O programa de hoje é um programa com emoções fortes. Se você tem algum problema cardíaco, me mordeu. Tem criança na sala. Você não lida bem. Com atenção, quem domina a situação sou eu. Deu susto, meu coração começou a bater forte. É bom se afastar um pouco, porque hoje a gente vai falar de caranguejo. Meu nome é Luciano Oreja. Não sou chefe nem gourmet. Não tenho restaurante nem escrevi livro de receitas. Sou apenas um cara curioso. Quando não sei, pergunto. Quando descubro, passo adiante. E quando erro, bom, aí eu tento de novo. Hoje eu decidi que eu não ia só comprar o caranguejo. Hoje eu ia participar de uma maneira mais ativa. Eu já fiz caranguejo várias vezes. É meio que consenso falar que fazer caranguejo é muito simples. Hoje eu vou botar essa tese em prova. Primeiro passo, escolher o caranguejo. Uma tarefa que parece simples quando a gente vê outra pessoa fazendo. Qual é a manha, Messias? Assim, você coloca aqui a mão. O que você quer? Com a garra grande? Você vê que isso aqui está com a garra grande, né? Com a garra grande são os mais nervosos. Já reparei nisso também. Você coloca a mão assim e puxa ele assim, sem medo. Vou soltar ele para você pegar. Esse aqui, pode tentar pegar. É fácil. Por trás, né? Isso. Mas e aí, ele não faz assim com a garra? Não, não, coloca a mão sem medo, assim. Por cima mesmo, Messias? Por cima mesmo. Vou pegar esse que está de costas. Não, pode pegar, vai. Sem medo, sem medo. Aí, isso, a garra. Desculpa o palavrão. Deu um susto, meu coração começou a bater forte. Só pode ter medo. Se for fazer assim, ele vai morder. Tá. Mas se você colocar a mão assim, pronto, apertou ele. Você aperta, aí não tem problema. Sem medo. Aí, isso. Só me mordendo. Olha lá, Messias. Acho que eu vou pegar um, dois e está bom, né, Messias? Olha esse grandão aqui. Pode pegar. Assim? Aperta, aperta, isso. Assim? Assim, ó. Aperta. Aí, isso. Olha. Aí. Quem domina sou eu. Vai, cara. Aí. É, mas ele mexe, cara. Dá mó impressão. Olha lá. Deixa eu tentar pegar um eu. Pode pegar um. Ai. Ah. Olha lá, os caras estão seguindo voltando contra mim. Eles vão pular todos juntos. Olha lá. Os caras estão se voltando contra mim. Eu tava com dó no começo. Já tô perdendo. Mergulha a mão com tudo, Luciano. Não tem problema. Ele não vai te morder. Já mordei? Não vai. É um reflexo. Ó aqui. É pequeno. Mas ó a marquinha. Eu tô com medo nesses bichos já. Ó, ó. Olha que tá me pegando. Eu no maior perrengue, o moleque brincando com o negócio. De onde você saiu? Foi pra me desmontar, né, meu? Eu fazendo o maior drama no negócio. Vem cá, vem cá. Me ajuda, então. Vai. Como é que pega? Ó, tô com luva, tô com medo. É um encantador de caranguejos esse menino. O João Vítor, ele vê qual é bravo. Ele chega alisando o caranguejo. O caranguejo sai em estado de graça, vem aqui. Olha lá. Eu quero ver se eu consigo encantar algum que nem você encanta. Deixa eu ver. Olha lá, rapaz. O negócio é carinho, ó. Ó, comigo ele tá caindo no meu papo, então. Olha lá, ele tá certinho, ó. Não, não tá, não. Ele ficou bravo. Vai lá, encantador. Pega esse. Deixa eu ver se você... É esse daí não, né? Eu quero esse agora. Olha como ele é bravo, Vítor. Ó. Dominei a feira. Pronto. Hoje a gente vai fazer ostras gratinadas, que é o primeiro passo pra gostar de ostra. Porque muita gente fica um pouco enojado com a ostra na primeira vez. Eu vou abrir porque, assim, eu não sofro disso. É ruim de abrir? É ruim de abrir o ostra. Essa ostra gratinada que eu vou fazer, eu aprendi a fazer com o pessoal lá do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. Mas, ó lá, limão, sal e pimenta. Eu adoro isso. É isso que você vai ensinar pra gente hoje? Não, não é. Isso daqui eu só tô fazendo pra mim. É só pra ver se ela dá uma fresquinha. Pimenta pegou. Tá uma delícia. Ostra sempre compra num lugar que você conheça. As que vendem aqui em Santos, geralmente, são de Cananeia. O que eu vou precisar hoje pra fazer essa ostra gratinada? Ostra fresca, queijo parmesão, sal, pimenta do reino, requeijão, alho poró, salsinha, cebolinha, tomate, cebola e alho. E esse limão que tá aqui? Pra nada. Foi só pra eu comer minha ostra, tá? Eu vou até tirar ele daqui pra não confundir. Passo 2. Matar o bichinho. Aí complicou. Vou tomar uma cachaçinha, porque o próximo momento é matar os bichinhos. No começo eu tava com muita dó, quando eu comecei a olhar eles ali. Depois, eu passei problemas pra pegar, eu já não tô com tanta dó. Mas o momento de matar e o bichinho vai me preparar pra ele. Então, Messias, agora o que a gente vai fazer? A gente vai matar, limpar ele. Não tô me sentindo bem fazendo isso não, mas vamos lá. Aperta a mão aqui, ó, bem firme, e puxa o casco dele. Assim, ó. Apertei. Aí você puxa, ele morre. Assim não, assim não. Puxa de lado, ó. É comigo um negócio difícil, mano. Ó, isso, isso, isso. Batei aqui em cima. Sai pra lá? Sai pra lá? Ai, caraca. Aê, aê, aê. Joga aqui. É que eles ainda estão ariscos. Tem que pegar a garra maior. Olha aqui, ó. Sim, né? Isso. Aí puxa. Me mordeu. Tem essa história de que o caranguejo, ele tem mais ou tá melhor na época dos meses com R? Ou não, isso é lenda? Ah, isso que é lenda, né? Varia da qualidade do pescador, né? Na época que ele tá gordo, é a época de junho, julho. Que é quando a gente não come, né? É, quando a gente não come, ele tá bem gordo, é. Mas na época mais, que ele tá com as patas maiores, é a época do calor, né? Bom, então faz um sentido o negócio do R, do pessoal ligar com o R, né? Tem isso de atrovoada? Ah, quando tem tempestade. Quando ele estiver numa força de lua mesmo, aí ele atrovoar daquele tempo quente, ajuda, né? Passo 3, o famoso banho tcheco. Não sei quem falou assim, parece que ele gosta, dá uma olhada. Quando eu limpo, ele se mexe um pouquinho. Eu tava perdendo a vontade de comer o bichinho. Pô, vi a luta dele, pra sobreviver, depois tive que matar. Mas agora, vendo ele assim limpinho, vai ficando mais parecido com o momento em que eu boto eles na panela. E aí já perde todo o dó. Só penso no prato finalizado. Omelete de ostras. Pica-se a ostra. Toma-se duas dúzias de ostra. Pica-se a ostra em quadradinhos após cozinhá-las ao bafo. Tchau. 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 Tchau.